Estamos aqui na sessão da Câmara Municipal de Apiarese, numa sessão bastante acirrada, várias discussões. Estamos aqui com a vereadora Cristina Aguiar. A vereadora hoje foi a sessão que está vendo as mais acirradas desse ano, de 2013. Inclusive, com a presença de várias autoridades, muitas discussões, não é vereadora? É, é uma gente que foi bem acirrada. Tem até um show à parte, né, o secretário de saúde, que chegou a fazer caras e bobas, chamou a gente de fofa, quer dizer, é uma postura muito desejada. Estava a presença da secretaria representando o seu povo, veio aqui mostrar o seu histórico, que eu acredito que seria o histórico da saúde, não dá para mostrar o que é que ele fez, o que é que ele é. Então, assim, é um destemperado, tanto ele como o seu irmão. Percebem que é genético, isso, né? Então, assim, só mostra o total fato de preparo desse secretário que aí está, infelizmente, que o município está sendo penalizado, essa pessoa que está soltando corporinas aqui no nosso início. Infelizmente, é isso que eu te agradeço. Na sala, tanto do vereador Júlio Peixoto e do secretário, assim, foi muito acirrada o ensino da vereadora Margarida e da vereadora Cristina Guiara. É, eu falei, né, é isso que é ver, é genético. São pessoas que querem mostrar uma coisa que realmente não está acontecendo, porque a gente é genético, a gente sabe, né, o clamor da população, a falta de assistência do médico, a falta de medicamento. Então, não adianta ele chegar aqui na tribuna, falar aqui no nosso município, falar aqui nessa casa, que a gente sabe que a população está sendo penalizada. Ele está lá na conta, não está recebendo essas maravilhas que eles têm dito. E eu vim falar na administração passada, eu quero não ter falado, né, enquanto a administração estava ali. Então, o resto agora, o tribunal, né, mas essa parte que nós estamos falando agora, o que não está acontecendo. Infelizmente, querem tirar o fórum do assunto, o fórum que está sendo discutido. Mas são pessoas despreparadas, infelizmente, o nosso município tem essas coisas. Obrigada.